Fui diagnosticado com insuficiência renal crônica no início de 2013. Aí, desde então, eu faço sessão de hemodiálise três vezes por semana. E a pressão era sempre muito alta. E por causa dos picos de hipertensão, a doutora disse que atrofiou o nervo óptico. Aí, resultou na perda da visão. Eu encontrei a rádio Novo Tempo na sessão de diálise. Bom, eu faço hemodiálise desde 2013. São três sessões por semana, quatro horas cada sessão. Aí, meu celular é daqueles de tecla. Eu pedi para o meu filho me auxiliar, porque pelo problema de visão fica difícil. Também consegui sintonizar a rádio. Aí, sintonizando, procurando, buscando, eu encontrei no final de 2021. Aí, me chamou a atenção, né, pela programação. Eu comecei a ouvir sempre que eu ia para a sessão de hemodiálise. Aí, foi chamando a atenção e eu comecei a ouvir em casa também. Foi me despertando, assim. Porque o que chamava a atenção é que no estudo, em tudo que eles falam, não é, tipo, assim, um discurso, um monólogo. Ele te chama, né, para pegar a Bíblia e acompanhar com ele. Então, me chamou bastante a atenção. Aí, eu falei, é isso que eu quero. Aí, a partir de então, eu comecei a ouvir direto. Tanto quando eu estava na sessão de diálogos, quanto em casa. Como eu não consigo ler, né, ajuda bastante, porque tem estudo da Bíblia, tem a tira dúvida. Eu conheci o Anjo da Esperança ouvindo a rádio Novo Tempo. Porque no início, assim, você vê tanta... A programação, né, o custo que tem para manter rádio, TV e tudo mais. Você acha que é... Precisa de muita coisa, né, mas... Aí, ouvindo aquela semana especial, aí a gente entende mais. Eu percebi que não precisava de muito, né, com pouco a gente conseguia. Aí, eu pedi para ela ligar para mim, ela ligou e me cadastrei. E foi interessante porque, apesar da minha condição de saúde, me dá algumas limitações, né. Mas, sendo o Anjo, para mim, é como se não tivesse barreiras, né. Então, é muito legal, bem interessante, né, a gente poder ajudar. Eu me sinto muito satisfeito porque não tem limite, né. A limitação é física, mas contribuindo e fazendo parte não tem barreiras. A gente consegue alcançar pessoas que a gente nem sonha, nem imagina.